Torre de controle Vamos seguir essa piloto aqui Olha pra cá piloto Eu vou falar piloto, piloto Ele não opera mais na Força Aérea Ele já está aposentado também, mas é um avião supersônico Foi o avião mais rápido que a gente teve enquanto ele estava em operação Maior que aquele na base, todos na base É assim, não vou lá mais não Não é configurado para treinamento, é configurado para cá A gente vê que ele já tentou, que é tipo piloto